O ano de 2015 nem acabou e já entrou para a história. Com a revolução das mídias sociais, a disseminação do famoso selfie foi apenas uma questão de tempo. E na busca pelo selfie perfeito e mais likes, muitas vezes acabamos nos arriscando, tirando fotos em locais altos ou em momentos perigosos. O tubarão é o predador mais temido dos sete mares. O terror da vida dos surfistas e o medo de muitos que resolvem nadar. Agora você se pergunta, o que tem a ver os selfies e um tubarão? Foi constatado que nesse ano as mortes decorrentes de um selfie superam o número de mortes causadas por tubarões. O selfie, essa fotinha que parece ser inofensiva, esconde um mal maior. Nesse ano, 12 pessoas já morreram em busca da selfie perfeita. A morte mais recente é de um japonês que caiu da escadaria do Taj Mahal tentando achar a posição perfeita para clicar a foto. Aliás, 4 das 12 mortes por selfie foram causadas por quedas de lugares altos. Já o número de mortes por ataques de tubarão é de apenas 8. Pois é, tubarões podem ser agressivos e assustadores, mas tome todas as precauções quando for tirar o pau de selfie da bolsa. Tchau, tchau.